A vida de um réu, mano, é complicado Nem todos conseguiriam Pra falar a verdade, quase ninguém, mano Gang, gang Lacoste Jr. Aí piranha, puxa o black de cinco Cai pra dentro do corona Hoje eu vou tirar tua mão Sei que tu gosta, sempre me pede Hoje tu vai ter Minha vida tão complicada às vezes Não posso te dar atenção Se eu não tô na guerra, você sabe Que eu tô no plantão Garotisse o mano falar Você sabe, eu tenho que ouvir o patrão Eu que vou puxar Nosso bonde Pra ir nos alemão Tem problema não Sem colite Deus é a proteção Frio o coração Andando só pra uma direção Pra frente ou então pra cima Garota, essa é minha vida No baile nós é muita mídia Quando o baile acaba, me diz quem que fica Os amigos continuam na ativa Levando na risca Não pode falhar Sempre mantendo os pés no chão Minha puta antiga, ela traficava comigo Eu posso contar nos dedos Quem eu vou chamar de amigo O playboy ficou pegado Porque eu levei o iPhone Meu oposição morreu Ele se achava o super homem Eu não gosto de caô Mas não corro do problema Tava entediado Então vai subir 70 Só coco com força na minha puta Porque eu sei que ela aguenta Negoto chapadão de skunk Eu tô em câmera lenta Esse quebrado não faz nada Ele só fala na internet Só badia branca Hoje ela quer fuder com o chefe Tô na pista de trem bala E ela finge que não conhece Tô vendendo Nunca acaba Minha tropa só enriquece Ela quer fuder com mais de um Joga essa buceta lá no baile do P.U. O shortinho apertadinho Bem lá dentro do céu Quanto a bancária lotada Negra eu me sinto gugu Na privada do hotel Eu derramei Royal Saúl Sua piranha tá comigo Eu vou mandar um vídeo pra tu Os irmão de carro O bicho fazendo o maior zum zum Lá corte júnior tem meiota Lorde porta R1 Tô gravando a nossa transa Faz a pose e olha o zoom Mete marra de bandido Junta tudo não dá um Se eu jogar as ferramentas Eu vou derrubar um por um Malote caiu do bolso Tô mais rico que os Raul Pra frente ou então pra cima Garoto essa é minha vida No baile nós é muita mídia Quando o baile acaba me diz quem que fica Os amigos continuam na ativa Levando na risca Não pode falhar Sempre mantendo os pés no chão Não pode falhar 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 Obrigado.